Eu sei que nós, brasileiros e os argentinos, temos muitas divergências no campo esportivo. No entanto, eu particularmente vou dizer uma coisa. Nós, brasileiros, temos sim que aprender muito com os argentinos em termos de garra e luta. Porque os argentinos estão lutando com as armas que têm e com coragem e denodo estão enfrentando o governo do kirchnerismo representado pelo Alberto Fernandes. E eu sempre digo que o kirchnerismo é a metástase do peronismo. Da mesma forma como o petismo é a metástase do esquerdismo dentro do nosso país. Ontem, o presidente Alberto Fernandes, ontem, quinta-feira, decretou o toque de recolher. E os argentinos se posicionaram contra esse toque de recolher, eles que enfrentam reiteradas políticas de encarceramento desde março de 2020. Criou-se uma mobilização nacional. E qual o resultado? Bom, o resultado é que desabou um temporal sobre a Argentina na noite da quinta-feira. Ainda assim, ainda assim, os argentinos foram para as ruas. Ainda assim, os argentinos de guarda-chuva foram se manifestar. Volto a dizer, em lugar de ficarmos dizendo, ah, nós avisamos, o presidente Bolsonaro alertou eles, olha, eles votaram, agora que se danem. Não, é hora de nós sermos solidários, porque aqui no Brasil os governadores estão decretando o lockdown, estão decretando o toque de recolher e nós brasileiros estamos abaixando as orelhas, botando o rabinho entre as pernas e indo para casa morrer de fome. Vamos respeitar quem luta pela vida e vamos sim olhar o exemplo dos nossos irmãos argentinos. Vamos deixar de lado as diferenças esportivas e vamos ser solidários com a luta daqueles que lutam pela liberdade. Os conservadores precisam aprender a ser solidários com os conservadores de outras partes do mundo que lutam pela liberdade, pela liberdade de trabalho, pela liberdade da vida, contra a esquerda, contra a opressão, contra a morte. É isso que os argentinos estão fazendo. Lembrando que Alberto Fernandes tenta usar a pandemia para prorrogar inclusive o seu mandato. Ou vocês acham que se a esquerda estivesse no poder aqui no Brasil, ela não estaria trabalhando junto com o Judiciário, o Congresso Nacional e a mídia numa ideia de prorrogar o mandato do presidente? A esquerda, a esquerda, ela sempre se repete. A esquerda, ela sempre é igual na sua capacidade de ser canalha e patife. Pode ser aqui no Brasil, pode ser na Argentina, pode ser em qualquer parte. O objetivo dela é sempre o mesmo, é se perpetuar no poder, mesmo que seja a custa da morte de milhares ou milhões de pessoas. Se você concorda com o nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Se estiver dentre suas possibilidades, contribua para a manutenção desse canal. Mas o mais importante de tudo é nós termos essa efetiva interação. Nós chegamos a 88 mil inscritos, foi graças a vocês. Eu sou Alfredo Pessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. A esquerda, eu vou deixar. O que eu dito